Vamos para mais um combo AG2C que vocês já estão cansados de ver aqui Toda hora eu posto uma AG2C Porque é top, pequenininha do meu tamanho Pega na mão direitinho Dá para tirar centros e fazer empunhadura Os primeiros cacos aí que ficam em dúvida Pega uma AG2C Cac raiz E um revólver Alguns amigos meus tem O RT85S Lindo também, pequenininho 2 polegadas, 5 tiros 38 Olha o tamanho desse trem Uma chavinha A mão cobre Cabe na mão direitinho Cabe no bolso Um amigo já veio aqui com ele no bolso Eu pensei que era o celular Para cá que raiz Alce massa fixa Made in Brasil Dois pequenininhos Os baixinhos que nem eu Amam eles Olha só E Outro Já vou colocar o outro aqui Para vocês verem aqui A segunda opção do pessoal Tirar a G2C Aqui Aí entra A TH A raiz é aqui TH380 Ou TH9 Com O RT85S 85S Ó Ó A mira Esqueci o nome dessa mira Acho que é Novak Alguma coisa Três pontos de 31 branco Dez anos de validade Muito top Como vocês já sabem A TH É levinha Dá para portar Se você for grande Se você for pequeno Vai incomodar um pouco Mas também dá O trilho é grande São simples e dupla Eu só não gosto Desse retém Da TH Odeio esse retém Muito pequeno Não dá para apertar direito Eu né Mas o pessoal aí dá Olha aí E o revolvinho Raiz Todo mundo que é raiz Tem um revolvinho desse Se não tem O pai tinha O vô tinha O bisavô Mas é isso aí E aí O que você achou desse combo Deixei aí nos comentários Se não for inscrito Se inscreve no canal Que eu estou sempre postando mais